A população maranhense confiou em mim para que eu pudesse representar cada um deles, ao lado da deputada Daniela, a qual eu juntei as nossas forças para que nós pudéssemos mostrar a força da mulher maranhense, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. E eu estou muito feliz, muito honrada por essa oportunidade, principalmente sendo uma das três mulheres eleitas pelo Estado do Maranhão, a mais nova dentre elas e a mais nova deputada federal eleita aqui na história do nosso Estado e com a mulher deputada federal mais nova do nosso país. É uma honra, às vezes eu fico sem palavras, ainda não caiu a ficha, mas fico muito feliz porque me esforcei muito para chegar até aqui. Deputada Daniela, a eleição a gente já sabe que é difícil, é complicada nesse universo atual. Uma reeleição, creio que mais ainda, porque é a aprovação ou reprovação daquele parlamentar. Neste caso, a senhora foi aprovada outra vez, né? Com certeza, a gente deu muito duro, nós mostramos realmente a força que um deputado tem dentro do Estado do Maranhão, a força de transformar a vida de maranhenses. Nós levantamos uma bandeira muito forte que foi a bandeira da mulher deputada ser mulher legislativa. Hoje eu sou a deputada da história do Maranhão com mais leis voltadas para as mulheres maranhenses. Acredito que a minha história também se encontrou com a história de milhares de mulheres, isso criou uma identidade. E é muito bom ver o povo maranhense reconhecer o nosso trabalho. Nós que sabemos do alto índice de renovação que tivemos nas últimas eleições na Assembleia, essa não foi diferente, foi um número ainda maior. Muita gente nova chegando, muitas dificuldades para se manter dentro desse contexto, dentro de um mandato. E eu fico muito feliz como mulher em saber que as mulheres estão tendo oportunidade, estão perdendo medo, estão de fato indo à luta e estão conquistando cada vez mais espaço. Porque na Câmara, que não tinha nenhum deputado federal, hoje tem três. Na Assembleia, onde antes, nesse último pleito, nós somos dez deputadas estaduais, que foi a maior bancada da história da Assembleia, agora para o próximo pleito seremos doze. Então, tem sido um número realmente crescente. Isso mostra que as mulheres estão tomando realmente um lugar que é por direito delas, que antes não era culpada, era culpada predominantemente por homens. E tem mostrado serviço, tanto que esse número tem aumentado cada vez mais. Fico muito feliz de ter sido uma das deputadas aprovadas, como você mesmo colocou. E agora a responsabilidade é ainda maior, até porque nós não só voltamos para a Assembleia, mas voltamos com um número de votos ainda mais expressivo do que na eleição. Numa casa que teve uma renovação acima de 60%, né? Exatamente. E nós, como mulheres, eu e a Amanda, nós sabemos a dificuldade que é ser mulher nesse meio, ocupado predominantemente por homens, ainda é um meio muito machista, onde a gente tem que saber como se comportar, o que falar, tem que se policiar, se ponderar. A gente vê mulheres políticas aí sendo apontadas, sendo vítimas de comentários machistas, tendo as suas vozes caladas o tempo inteiro. Então, para mim, hoje, como mulher, digo que a minha responsabilidade é muito grande. Se eu já fiz muito pelas mulheres maranhenses no primeiro mandato, agora, com certeza, com um pouco de experiência que eu adquiri nesses quatro anos, eu vou fazer muito mais. E eu digo à Amanda que essa parceria foi uma parceria que veio para dar certo, porque juntou um pouquinho da experiência que eu obtive nesses quatro anos com a jovialidade, com a disposição, com o olhar diferenciado de uma jovem de 23 anos. E quem vai ganhar realmente é o povo do Maranhão. Deputada eleita Amanda Gentil, qual é a sua principal pauta, bandeira a ser defendida a partir do primeiro momento em que a senhora tiver a oportunidade de estar no Congresso Nacional, nesse novo momento político para o Estado do Maranhão, numa Câmara Federal, que é bem plural? Eu quero trabalhar muito, principalmente, para os jovens maranhenses. A gente sabe a dificuldade do primeiro emprego, a gente sabe a dificuldade que é conseguir um emprego, não só no Maranhão, mas em todo o nosso país. Então, eu preciso buscar mais oportunidade para os nossos jovens, para que nós possamos abrir portas para eles. Até porque, hoje, na Câmara Federal, a mais jovem sou eu. E você não vê tantas pessoas jovens representando aí a população do Maranhão. E, principalmente, no Brasil, hoje a gente tem um cenário muito bacana, onde a gente teve bastantes jovens que se elegeram deputados federais. Tanto que tem homens mais novos, deputados federais. Mas eu quero aqui buscar a oportunidade para esses jovens, mas também trabalhar lado a lado com pessoas que têm muita responsabilidade, como a deputada Daniela, para que nós possamos buscar ir lá e levar. Mas ainda é benefício para as mulheres maranhenses. A deputada Daniela, que é um exemplo de uma mulher com muita força, com muita garra, que me mostrou muito o que é lutar pelas mulheres, o que é lutar pelos seus direitos. E aqui eu consigo ver, depois de um tempo convivendo com ela, todo o seu trabalho, a responsabilidade que ela tem com o povo. E eu tenho adquirido muita experiência com o que ela faz no estado do Maranhão. Assim como adquiri muita experiência com o meu pai, que é prefeito de Caxias, a qual eu agradeço a ele chegar onde eu cheguei. Porque não estaria nada disso acontecendo se não fosse pela força que ele tem, a força política. Mas eu também devo isso à minha vontade, à minha coragem, à minha disposição. Com 23 anos, ter aí tirado qualquer opção da minha vida para que eu me tornasse política e eu descobrir que é o que eu amo fazer, é o que eu quero continuar fazendo para o resto da minha vida. E estou muito, muito feliz, um pouco surpresa, um pouco feliz, pela votação expressiva que a gente teve, onde muitas pessoas do Maranhão não acreditavam. Na verdade, eu acredito que poucas pessoas acreditavam. E mesmo assim a gente conquistou esse espaço, até porque não foi uma jornada fácil dentro de um partido que é tão forte. A gente só tinha um deputado federal e conseguimos eleger dois deputados federais agora, o André Fufuca e a Amanda Gentil. Eu estive com ele hoje de manhã para já começar a alinhar as coisas. Às vezes a ficha ainda nem caiu, mas já estou começando a me preparar, porque é assim, a gente precisa acompanhar o nosso grupo. E eu fico muito feliz, porque hoje nós temos três deputados federais mulheres. E a minha obrigação na Câmara Federal é, quando chegar lá e começar a trabalhar como deputada, abrir mais espaço e mais portas dentro da política, tanto para as mulheres quanto para os jovens. Participam da entrevista com a gente aqui no Abrindo Verde, as deputadas Daniela e Amanda Gentil, jornalistas Wallace Brito e Ulívio Ricardo. Wallace. Deputadas, boa tarde. Parabéns pela votação, que possam fazer um grande mandato. Uma pergunta para as duas. Primeiro para a Amanda. Você falou ainda há pouco que se surpreendeu, né? Você teve pouco mais de 108 mil votos. E até ali na apuração, chegando perto do final, você estava ficando de fora por conta do consciente eleitoral. Eu queria que você falasse desses momentos de ansiedade, né? De uma votação tão expressiva, às vezes, poder estar ficando de fora. E para a deputada Daniela, eu queria saber quais os ensinamentos, através da sua experiência, que se ela pode passar para a deputada Amanda trabalhar lá em Brasília. Eu vou começar respondendo. Foram momentos de emoção, de muita tensão. Não sei explicar o que eu estava vivendo naquele momento, até porque começou fazendo dois pelo PP, depois ficou fazendo um. E eu fiquei até o último segundo, acreditando e confiando, até porque eu devo tudo na minha vida. Você não estava me vendo pelo rádio? Estava acompanhando pelo site, pelo resultado. Pelo aplicativo. É, pelo aplicativo, no computador. E estava acompanhando lá o que os partidos que estavam fazendo. O PSB estava fazendo dois. O MDB estava fazendo dois. E depois o PL começou a fazer quatro. O PSB só estava fazendo um. E a gente conseguiu ver o Correio Centro Eleitoral aproximando para o PP fazer dois. E torcendo, acreditando, confiando ali que Deus ia... Eu sempre pedi. Deu uma demorada, né? Deu uma demorada ali naquele pouquinhozinho. Eu sempre, todos os dias da minha campanha, da minha pré-campanha, eu falava, meu Deus, se você acha, se você sabe que eu tenho capacidade para fazer um bom mandato, para ser uma boa deputada federal pelo Maranhão, me dê essa oportunidade. Se não, dê uma oportunidade para outra pessoa. Mas eu confio e eu sei que eu vou ser uma boa deputada. Então, olha aí o que eu vou fazer e me conduza. E assim ele me conduziu durante a minha campanha. Só que ali nos finalmentes, o PP fazendo dois. O MDB já estava fazendo um. Só que estava aproximando muito com o Eficiente Eleitoral. Estava 13 mil de diferença. Depois 12, 10, 8 mil. E eu comecei a ficar nervosa nos últimos segundos. E nervosa e faltando apurar muita coisa. E é muito interessante o que a senhora fala, porque muito foi dito nas redes sociais. E redes sociais é um ambiente, um campo que a gente, às vezes, pode entender como minado. E aí falava, não, a Amanda vai servir para que o Fukuca tenha uma eleição mais tranquila. Vai desistir da candidatura. Vai desistir da candidatura. Que nada, a senhora teve como votação expressiva. Eu fazia questão de lembrar todos os dias, em todos os lugares, que eu não estava desistindo. Mas mesmo assim, a notícia ainda roubava. É plantada. Isso dificultou um pouco. Pode ter até me tirado bastante voto, porque muitas pessoas acreditavam que eu tinha desistido. Não estavam vendo o PP fazendo duas vagas. Mas até o último segundo eu acreditei. Tanto que eu fui comemorar. Comemorar não, né? Porque hoje é todo mundo morto descansado. Fui terminar lá 1h30 da manhã, quando fez o 100%. Só fui comemorar depois disso, com medo de virar o resultado. Mas graças a Deus não virou. E a gente conquistou aí a seleção. Que até hoje eu estou sem palavras. Eu estou a Daniela, respondendo lá. Desistir nunca foi a opção. Nunca, nunca. Nunca, jamais. Realmente, toda eleição é sempre muita tensão, né? É um momento de muita tensão. O Amanda foi uma tensão, assim, até o último momento. Comigo não foi diferente. Até porque, como todo mundo sabe, eu tive que me reinventar. Me instruando, me colocaram no chão, pisaram em mim, e achavam que ali iam me parar, que eu não ia mais para lugar nenhum. A senhora foi guerreira, né? A senhora foi guerreira. De repente, eu me mantive de pé, nunca baixei a cabeça, e disse, eu vou mostrar a capacidade que uma mulher tem. E fui para o campo, caí no campo mesmo. Graças a Deus, Deus foi costurando as coisas, colocando pessoas na minha vida, como colocou o Fábio, como colocou a Amanda, como colocou milhares de pessoas que acreditaram e apostaram no nosso projeto. E, mais uma vez, a gente conquistou o mandato. E aqui, o conselho que eu dou para a Amanda, né? Que, inclusive, foi assim que eu levei o mandato, graças a Deus, o povo do Maranhão reconheceu e me reconduziu à Assembleia, é manter sempre o pé no chão. E, para se fazer um bom mandato, o segredo é fazer um mandato com a participação popular, ouvindo quem realmente está na ponta, acompanhando de perto as reais necessidades. Nunca me preocupei em trabalhar números de projetos, sempre me preocupei em trabalhar a qualidade de projetos, projetos que realmente fossem eficientes e que fossem fazer a diferença na vida dos maranhenses. E, digo, volto a dizer, o segredo de se fazer um bom mandato, o segredo de se ter reconhecimento é fazer um mandato com a participação popular. As pessoas precisam participar do mandato, você precisa ouvir e acompanhar de perto as reais necessidades do povo, porque só assim você vai conseguir atender o que o povo espera de você. E, com certeza, você atendendo, você vai ter o reconhecimento da população e vai se manter nesse universo político. E você, como é muito jovem, tem apenas 23 anos de idade, com muita humildade, com a humildade que lhe é peculiar, com a humildade que você tem, que herdou do Fábio, do Dona Rosário, do Zé Gentil, que herdou da família. Não tenho dúvidas que tem um futuro muito promissor pela frente. Uma menina Amanda, eu conheço a Amanda há pouco tempo, mas a gente já percebe nela a vontade de ver a coisa acontecer e nós que somos pessoas, porra atrás, meio caminho dado. E busque estar sempre próximo do povo. Não existe essa do político estar num nível e a população não estar em outro. O político tem que estar no mesmo nível da população, porque só assim vai entender o que realmente se precisa dentro do nosso Estado. E você tem essa característica. Inclusive, nós somos muito parecidas com isso. Nós fizemos uma campanha assim, no chão, no corpo a corpo, no contato com as pessoas, sempre ouvindo a demanda da população e sempre buscando alternativas. Eu dizia muito que eu nunca cheguei, nunca fiz uma campanha e cheia da população de promessas. Eu sempre fiz. A primeira campanha foi assim e a segunda campanha também. Fazendo uma campanha ouvindo. Chegava. Não, quero ouvir vocês. O que é que o povo quer? O que é que o povo precisa para a gente buscar fazer juntos? E com certeza o resultado dessa reeleição, desse julgamento positivo, aí com certeza foi isso. E com a Amanda a gente... A Amanda tem um grande professor, assim como eu hoje também tenho um grande professor, um homem que eu me orgulho muito de poder andar lado a lado, de poder ter como companheiro hoje. Todo dia eu aprendo uma coisa nova com o Fábio. Todo dia é um novo ensinamento. É verdade. Quando a gente pensa que já aprendeu com ele durante o dia o suficiente, ele chega com algo novo para ensinar. e é isso, essa troca de ideias, essa troca de experiências que a gente tem... muito mais. Olívio Ricardo. Deputada, parabéns pela votação expressiva. Primeiro para a deputada Amanda Gentil, a sua região, historicamente, ela é muito ativa politicamente, né? e com figuras já estabelecidas. Como é que foi para a senhora romper na sua idade? Qual foi o pulo do gato, na sua opinião, para a senhora conseguir essa sua votação? e para a deputada Daniela, a sua reeleição, na minha opinião, como se fosse já uma consolidação de uma liderança política de fato. eu queria que a senhora me dissesse qual é a diferença da Daniela recém-eleita há quatro anos atrás e da Daniela recém-eleita hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês para podermos expressar. E, na verdade, o pulo do gato foi justamente o que a Daniela falou. É uma campanha corpo a corpo, diretamente com a população. Eu sempre acreditei, vendo a política do meu pai, vendo a política do meu avô, que o que mais importa é você estar em contato com a população. E sempre foi isso que eu fiz. Eu não tinha preguiça, não tinha hora, não tinha dia, não tinha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Era o tempo inteiro trabalhando. A senhora rodou muito, muito, a gente está... Rodei o Maranhão inteiro, os quatro cantos do Maranhão. Se tinha uma reunião com dez pessoas, eu ia. Se tinha uma reunião com trezentas pessoas, eu ia do mesmo jeito. E eu fazia de tudo para poder falar com todo mundo, para poder conseguir passar para a população o que eu realmente estava sentindo naquele momento, porque a minha política é uma política de emoção também. Eu fico feliz, eu fico emocionada de ver o povo acreditando em você. Porque eu nunca tinha sido candidata a nada, nenhum mandato, nada. E me candidatei pela primeira vez e ver tanta gente acreditando em mim, confiando no meu trabalho, ver tantas lideranças me acompanhando, não só da região leste, mas também de todo o estado, em todo o estado do Maranhão. Até porque a gente teve quase 26 mil votos em Caxias, cada um desses votos junto às minhas lideranças. A senhora vai construir o seu nome dentro da política a partir deste mandato, porque a senhora tem uma idade que pode ser entendida como uma idade muito jovem, mas a sapiência e a determinação para você trabalhar e trabalhar em benefício do povo independe da idade que a pessoa tem. A senhora já demonstra na sua oratória, inclusive, maturidade. Muitos jovens, na sua idade, por exemplo, estão fazendo outras coisas na vida. E a senhora resolveu entrar na política, um ambiente como a Daniela Sábrea, a deputada Daniela Sábrea, que é um ambiente ainda muito machista e a senhora acaba rompendo com uma situação em que a Câmara Federal, por exemplo, não tinha mulheres. E a gente tem três, a senhora olha para o lado e tem duas deputadas mais experientes, a Detinha, por exemplo, o deputado da Detinha, foi eleita depois de um mandato como deputada estadual e a própria ex-governadora Rosiana, foi quatro vezes governadora, foi deputada federal, ela tem todo o capital político. E a senhora entra nesse momento importante onde a gente vai ter muitas disputas, inclusive, de projetos interessantes para a nação nessa próxima legislatura. É verdade. A gente tem duas mulheres com experiência na política que já foram candidatas, que já tiveram nominados inclusive a Detinha também já tem o Josimar que já foi, que é deputado federal, se reelegeu agora. Rosiana já foi governadora, deputada federal. Então tem uma bagagem ali, tem uma experiência. e vou continuar fazendo história, trabalhar para o Maranhão cada vez melhor. Eu costumo falar de trabalhar para o Maranhão cada vez mais gentil e a nível federal é uma responsabilidade muito grande, mas eu com certeza vou corresponder com isso, porque, como eu já disse, não tenho preguiça, tenho muita força de vontade, eu tenho sede de resolver, de fazer, eu tenho vontade de ir, de ir... e atrás, meu pai sempre fala, fala, olha, minha filha, cuidado, fala, pai, me dá uma oportunidade, confia em mim, que eu vou fazer acontecer. Eu saía rodando o Maranhão inteiro sozinha através daquela oportunidade que eu poderia conquistar o meu mandato. e eu sempre... a população de mais de 108 mil pessoas que isso ainda me deixa, porque eu não sabia que eu teria toda essa votação, mas a gente teve, então muitas pessoas confiaram no nosso trabalho e podem continuar confiando, porque eu vou fazer, eu vou fazer honrar cada um desses votos dos Maranhenses, cada um desses Maranhenses, confiaram na Amanda Gentil, confiaram na juventude, confiaram na força da mulher e eu vou fazer honrar por cada um de vocês. Deputada, falando agora sobre projeção dos seus mandatos. Deputada Daniela, a partir da próxima legislatura, a Assembleia Legislativa teve uma renovação considerável, tem muitos deputados jovens de mandatos recentes, mandatos de primeiro mandato que assumiram agora, que foram eleitos, queria que a senhora fizesse uma projeção de como será o relacionamento da Assembleia Legislativa com o Poder Executivo, se esse relacionamento vai ser bom no sentido de levar melhorias para o povo maranhense e na Câmara Federal também houve uma certa renovação, acho que a sua eleição talvez a que mais simboliza, mais jovem, de 23 anos, queria saber como é que será o seu trabalho também na Câmara Federal no sentido de destinar recursos aqui para o nosso Estado. Primeira coisa, quanto a pergunta que foi feita anteriormente, a respeito do que mudou, do que mudou da Daniela, quando a senhora iniciou com o parlamentar e agora reeleita. Com certeza mudou muita coisa, eu digo que tem coisas na vida que a gente precisa viver para aprender, tem coisas que a gente aprende em livro, mas tem coisas que a gente aprende na prática, e eu acho que ser política, se tornar política, com a prática você aprende muito mais, esses quatro anos de experiência que eu tive, eu pude viver muita coisa, pude ter uma boa relação com o governo, com certeza hoje, a deputada que eu falo para vocês, é uma deputada muito mais resiliente, muito mais pé no chão do que a deputada de quatro anos atrás, que também, assim como a Amanda, estava lá no primeiro mandato, estava lá naquele quadro de renovação da Assembleia, fui muito bem recebida pelos meus colegas parlamentares que já tinham mais experiência, pela própria presidência da Assembleia, que nos deu todo o suporte, todo o apoio, e a relação com o governo foi muito boa durante esses quatro anos, e volto a dizer, para o próximo mandato, com o governador Carlos Brandão, com o senador Flávio Dino, com o poder executivo, com certeza nós vamos querer manter a boa relação, e tudo que for para ser feito em benefício da população maranhense, o governo vai sempre poder contar com o nosso apoio. Não é só o fazer parte do governo, é abraçar os projetos que contemplam principalmente as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que mais precisam, o desenvolvimento do Estado como um todo. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma para ter boa relação com o governo, porque eu vejo no governador Carlos Brandão um governador municipalista, um governador que vai defender de fato os municípios, que vai dar continuidade ao trabalho do governador, do ex-governador e hoje o senador eleito, Flávio Dino, que fez um trabalho muito importante, principalmente para as pessoas menos favorecidas, muitos projetos sociais dentro do governo dele, governador Carlos Brandão, não tenho dúvidas que continuará e é claro que a gente não tem como abraçar o que for benéfico para os maranhenses. Então, o governo vai contar sim com esse apoio nosso, tem que estar sem a legislativa, ainda não se... Estão começando, inclusive, as articulações de mesa diretora, de tudo. A gente realmente vai avaliar. Hoje eu faço parte de um grupo, sou fiel ao grupo que eu faço parte, mas antes de qualquer decisão minha, vou continuar trabalhando com a unidade do grupo que eu faço parte, seguindo a orientação do meu líder maior e se eu achar que a decisão do governo é uma decisão conveniente para a casa legislativa, para a Assembleia, é uma decisão que vai ser conveniente para a população do Maranhão, se vai ajudar, melhorar a relação do parlamento estadual com o governo do Estado, com certeza eu vou seguir o caminho, eu vou seguir esse caminho. A senhora já foi procurada, acredito, ser um candidato único à mesa diretora da Assembleia? Eu acho até precoce ouvir aqui na rádio hoje falar sobre as eleições na mesa diretora da Assembleia, porque, como eu acabei de falar, eu faço parte de um grupo a qual é capitaneado pelo governador Carlos Brandão, o governador ainda não me sinalizou nada, não há nenhuma sinalização do governo quanto à eleição da casa legislativa e eu vou aguardar eu vou aguardar ser chamada pelo governador para seguir as orientações dele e para avaliar realmente o que tem por vir na casa. 4 horas 31 minutos, eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já para conversarmos mais perto para a gente ver por gentileza a deputada Amanda Gentil, a deputada Daniela e antes de ir para o intervalo o Gargamel está mandando uma mensagem aqui para as duas. Duracy, duas amigas lindas e grandes mulheres, parabéns pela eleição dessas duas deputadas do Estado do Maraéu. Um abraço, Duracy, abraço às duas, Gargamel, show! Gargamel fez a diferença nessa campanha, viu? animava bastante. Ele é muito bom, né? Muito bom no que faz, viu? Quero mandar um abraço. Ele é sensacional, muito bom mesmo. Beijão, Gargamel! Um abraço para você, meu amigo. 4 horas 32 minutos, faço um rápido intervalo e volto já já para a gente conversar ainda mais com a deputada Amanda Gentil, deputada federal, eleita no Estado do Maraéu e a deputada reeleita para a Assembleia Legislativa em 2023, Daniela. Arham!